Marido chinês adivinha preços das maques Primeiro produto que eu vou apresentar pra ele é essa aqui Essa paleta da Anastasia Beverly Hills Quanto você acha aqui, Val? Acho eu... Olho direitinho Segunda? 50 reais? Sim Mais 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 Sim Mais Doze Mais Essa aí? Aham Trezento Treze e doce Treze e doce Treze e doce Deixa eu mostrar aqui pro pessoal Quanto você acha que vale esse pó? Olho direitinho Sem Sem Mais Duzento Duzentos e vinte Duzentos e vinte Esse aqui é o pó da MAC Quanto você acha que custa? Treze e doce Menos Menos Sem Mais Sem Seguenta Mais Duzento Mais Não Duzentos e cinquenta Dozentos e vinte 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 Esse é o Deep Rob Pomade Da Anastasia Beverly Hills Quanto você acha que custa ele? Ver o que que tem dentro Dozento? Menos Cinco e cinquenta Cento e cinquenta É Mostra pro pessoal aqui primeiro Olha direitinho Melhor pra não quebrar Pelo amor de Deus Oitenta Mais Cem Cem É Cem reais Tu acha que vale? Não Por que vale o cem? Pouco Tá muito pouco E